Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Fernanda Schimoltz e você está assistindo Sugar Rush. O vídeo de hoje é especial para você que é caçador de adrenalina e está indo viajar para Orlando. Eu vou falar para vocês hoje as 5 melhores montanhas-russas que vocês vão encontrar pelos parques da Flórida. Eu sou uma grande fã de montanhas-russas. Eu não sou muito fã de altura, mas eu amo loopings, parafusos, o trajeto mesmo. Eu amo ficar com aquela sensação de estar voando. Então montanhas-russas são o meu tipo preferido de atração. Quando eu viajo, quando eu vou para barcos temáticos, eu amo montanhas-russas. Então hoje para vocês a lista são 5 montanhas-russas da Flórida que eu amo. São as minhas 5 preferidas. Eu vou explicar para vocês exatamente porque eu adoro cada uma e o que é diferente em cada uma. O que é que faz com que essa montanha-russa seja especial. Em 5º lugar está uma das montanhas-russas onde eu mais temi pela minha vida. Eu vou falar isso para vocês. Essa montanha-russa você consegue ver. Ela fica na Universal Studios. Você já consegue ver. Você chega ali no meio da City Walk que você vai ter que escolher o caminho. Ou para a esquerda ou para a direita para ir ou para a Universal ou para o Islands of Adventure. Você já vê essa montanha-russa. E dá um frio na barriga desgraçado. Eu vou avisar isso para vocês. Para quem já é espertinho, já conhece, já adivinhou. É a Hollywood Rip Ride Rocket. Essa montanha-russa, gente, ela é surreal. Ela é maravilhosa por vários motivos. O primeiro é que ela é a única montanha-russa em Orlando inteira. Onde você pode escolher uma música para ir ouvindo. Você fecha o seu cinto e tem uma telinha ali onde você pode escolher entre 5 categorias uma música famosa para você ir ouvindo durante o seu trajeto. E por isso ela é chamada de Rocket. Essa montanha-russa, ela me deu muito medo na primeira vez que eu fui em 2014. Eu quase chorei, me descabelei ali naquela montanha-russa. Porque, um, ela é uma das mais altas de Orlando. Se não a mais alta até o presente momento deste vídeo. Cinto, ele só te prende na cintura. Você não tem aquele cinto que te prende no ombro. Que te dá uma segurança, que você tem onde pôr a mão. Esse cinto não, gente. Esse cinto, ele vem só na sua cintura. E tem um lugar para você segurar. Mas você não se sente preso. Assim, dá um pouco de nervoso se você não tem experiências com montanhas-russas. Para deixar esse trajeto ainda mais bizarro, a subida desta montanha-russa, você vai inclinado em um ângulo de 90 graus. Ou seja, você sobe completamente deitado, assim, virado para trás. Essa montanha-russa, ela é sensacional, principalmente por essa subida e pela música, pelo Patrícia poder ir cantando. Ela tem também um looping e um parafuso ao mesmo tempo. Ela tem um parafuso dentro do looping. E isso também é uma das coisas mais diferentes dela. E é logo depois da primeira queda. Ela é uma montanha-russa surreal. Então, ela é para os muito fortes. Mas se vocês vão ter uma adrenalina, vocês vão ficar loucos com a Hollywood Rip Ride Rocket. Ela fica logo na entrada no Universal Studios. Não percam. Em quarto lugar, vem uma montanha-russa do Walt Disney World maravilhosa, que fica no Parque Animal Kingdom. Essa montanha-russa, ela se chama Expedition Everest. E eu botei ela nessa lista, não por ela ser radical ou por ela não ser radical. Porque ela nem é pesada. Ela não é tão alta, mas ela é completamente imersiva. E tem partes na montanha-russa que são dentro, assim, de um prédio. Então, tem projeções, tem um monte de coisas que deixam ela muito divertida. Nessa montanha-russa, você vai escalar o Monte Everest. E você vai ter um encontro com o Yeti, que é o abominável Homem das Nebes. E ele não é muito amigável nessa atração. Uma das coisas mais lindas dessa montanha-russa é que ela é toda tematizada, como todas as atrações da Disney. Você não vê direito o trilho, porque é tudo bem construído em volta. Então, você se sente imerso naquele mundo e naquela ideia que a Disney propôs pra você. Eu acredito que ela tenha um looping só, mas ele é no escuro e você nem sente direito. Então, eu nunca sei se ali é um looping ou se não é. Mas ela, em geral, é uma montanha-russa. Ela é um pouco alta, mas ela é tranquila pras crianças também poderem aproveitar. As crianças são mais corajosas. Ela já é um intermediário entre aquelas montanhas-russas mais bobinhas, tipo trenzinho, e as montanhas-russas grandes. Então, ela é uma ótima opção. Se você tá com medo aí e quer começar a experimentar uma montanha-russa, o Expedition Everest é incrível. Eu recomendo. E se vocês puderem, peguem a espécie pra ela, porque ela é uma atração que fica bem cheia. O legal dessa montanha-russa também é que ela não vai só reto. Tem uma hora que você chega numa parte do trilho que está quebrada. E aí o carrinho para, e ele vai de costas, e entra no escuro, e você vê uma projeção do Yeti. Então, é muito divertido, é muito imersivo. E vocês vão amar. É uma montanha-russa maravilhosa. Pode contar com isso. Vocês vão, com certeza, se divertir muito na Expedition Everest. Em terceiro lugar, temos a Chita Hunt. Uma montanha-russa do Busch Gardens, que é super diferente também. O legal dessa montanha-russa é que ela vai em altíssima velocidade, como se você estivesse nas costas de um guepardo. As Chitas, que são os guepardos, elas conseguem atravessar um campo de futebol americano em 3 segundos. Então, já dá pra vocês imaginarem que essa montanha-russa, ela é muito rápida. E ela é muito divertida. Em alguns momentos, parece que você realmente é um guepardo, que você está caçando outros animais. Fazem várias curvas, vários pulos. A montanha-russa simula tudo. E é muito divertida. Vocês, com certeza, vão adorar. Se vocês gostam de alta velocidade, essa é uma ótima opção também. Porque ela não é muito alta, ela não tem grandes quedas, nem nada do tipo. Mas ela é tão divertida que vocês vão, com certeza, adorar. E ela vai se tornar uma das preferidas de vocês também. Eu tenho certeza. Porque essa montanha-russa, gente, se você quer sentir o vento no seu rosto, se você quer se sentir livre, essa é a montanha-russa que vocês vão pirar. Ela é maravilhosa. Lembrando que o Busch Gardens é um parto que não fica na cidade de Orlando. Ele fica em Tampa Bay, que é há mais ou menos uma hora e pouco de carro, se você for pela estrada. Também existe a opção de você ir de ônibus de Orlando. Eles têm um ônibus oficial de turismo que leva as pessoas de Orlando, se você estiver usando translados. Eu vou deixar um post que eu já fiz aqui embaixo, no box de mais informações, falando tudo sobre esse ônibus. Porque eu não dirijo, eu sempre pego o translado. Se vocês também estão nessa vibe, tem as informações aqui embaixo. Em segundo lugar, vem uma montanha-russa sem igual. E ela é, talvez, a mais assustadora de todas. Essa montanha-russa que eu estou falando pra você, que já é sagaz e já adivinhou, é a manta que fica no SeaWorld. O SeaWorld, agora, parece que ele tá tentando dar uma remodernizada e limpar a imagem dele. E eles estão investindo em montanhas-russas. Já tem uma nova, Yamako. Vai abrir no verão americano e vai ser incrível. E também estão com o projeto de uma nova montanha-russa pra ser construída depois, que eu também já fiz post sobre isso. O link tá aparecendo aqui em cima, se você quiser saber mais sobre isso. A manta, gente, ela é uma montanha-russa muito diferente pelo simples fato de que você vai deitado de cara para o chão. É verdade, essa é só para eles muito fortes. Ela é uma das minhas montanhas-russas previstas de todos os tempos, porque é a única montanha-russa que você tem a sensação de estar voando. Sabe, tipo o Superman, você senta no carrinho, ele tem duas travas e uma trava automática. E tem, obviamente, aquele cinto que te prende por cima. E também tem um cinto que prende as suas pernas. Então você fica completamente preso e você vai deitado. O interessante dessa montanha-russa é isso. Existem outras montanhas-russas no mundo que também são, assim, invertidas. Mas em Orlando essa é a única. E eu juro pra vocês, eu nunca tive uma sensação tão legal e diferente quanto nessa montanha-russa. O legal dela também, se você já tá acostumado com montanha-russa, é que todas as sensações que você conhece já de looping, parafuso e quedas e coisas assim, as sensações são totalmente diferentes, são totalmente novas. E você, com certeza, vai achar, pelo menos, curioso. Dá um medinho. A sensação do looping é muito esquisita. A sensação do parafuso é muito boa. E o trajeto é muito gostoso. Não é tão alto. É mais pra você se sentir voando. Então, é uma montanha-russa que eu recomendo muito. É uma das minhas preferidas. E eu sempre pego a fila pra ela, não importa quanto tempo esteja. Porque essa é uma das montanhas-russas que vocês não vão encontrar facilmente em outras partes do mundo. Então, essa é uma atração completamente, assim, única de Orlando que vocês não vão ter a chance de experimentar depois. Então, eu recomendo muito que vocês tenham coragem e conheçam a manta. É muito divertido. E agora, chegamos, finalmente, ao número 1 das montanhas-russas da Flórida. Vocês estão curiosos? Essa montanha-russa, ela é tão maravilhosa. É a Incredible Hulk Coaster, a montanha-russa do incrível Hulk que fica numa área dedicada aos heróis da Marvel no Parque Islands of Adventure, no Universal Studios. A sensação dela, o trajeto dela, a vista que você tem dela é muito legal. Inclusive, antes de eu começar a falar dela, ela está em reforma. Ela foi completamente desconstruída aí e está sendo montada agora. Então, promete aí ser bem legal. Aparentemente, o trajeto está bem semelhante. Então, vocês vão ter essa mesma chance de experienciar a montanha-russa que eu tanto amo e que eu estou falando para vocês que é incrível porque é mesmo que ela deve abrir de novo no verão americano. Deve ser lá para junho, normalmente, que é a alta temporada lá em Orlando. O legal dessa montanha-russa, gente, é que o trajeto dela é muito gostoso e o diferencial dela é a saída, é a largada da montanha-russa que é dentro de um túnel. Se você tem medo de altura quando a montanha-russa está subindo, essa é uma montanha-russa onde você nem vai sentir. Por quê? Ela tem um túnel imenso. Você começa a ouvir como se você estivesse dentro do laboratório do Bruce Banner na hora em que ele vai se transformar no Hulk. Ele está tentando controlar a raiva do Hulk para ele não se transformar no Hulk. Aí começa a tocar uma sirene falando, ah, é perigo, perigo. E aí você só ouve ele fazendo, não! E quando ele faz isso, o carrinho te catapulta, assim, te joga na maior velocidade na montanha-russa. Se continuar como era o trajeto, você já sai num parafuso e vai indo em uma queda muito legal que não é muito íngreme. E ela tem uma vista muito linda porque a montanha-russa, várias partes dela são dentro da lagoa. Fica ali no meio do parque, do Allianz of Adventure. Então você, na primeira queda, você já está vendo ali como se você estivesse indo em direção à água, como se você fosse mergulhar. Tem uma hora que você passa dentro de um outro túnel, que é tipo o túnel de entrada e vem uma fumaça, pesquinha no seu rosto. O passeio é muito gostoso. Eu adoro essa montanha-russa e ela é a minha preferida de Orlando pela subida. Eu acho que aquela subida ali, se vocês também são fãs de super-heróis, vocês vão adorar. E agora também eles estão falando que vão criar uma coisa mais imersiva ainda nessa montanha-russa e eu estou muito curiosa para ver como ela vai ficar. E aí, galera? Vocês concordam com as minhas escolhas? Vocês acham que essas são as melhores montanhas-russas também da Flórida? Ou vocês colocariam uma montanha-russa, tirariam outra? Qual seria o top 5 aí de vocês? Comenta aqui embaixo para mim. Se você está indo para Orlando, eu espero que você aproveite as dicas e que você não deixe de conferir essas atrações porque são as minhas preferidas e eu realmente recomendo muito. Eu só estou falando aqui porque eu realmente acho. Não esquece também de curtir, deixar aqui o seu like para ajudar o canal a crescer. E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever se você quiser continuar acompanhando dicas de Orlando, cultura pop, resenhas. É o que eu faço aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí